E essa frase, ou essas duas palavras, white proud, que seria orgulhosamente branco, orgulho branco, que é uma frase usada por extremistas brancos americanos, só para fazer a tipificação da coisa do ponto de vista penal, Rodolfo, tem uma lei de 89 que não é sobre nazismo, é sobre racismo, é a lei 7.716, que ela tem punição específica para uso de símbolos associados ao nazismo. E algumas pessoas, nessa loucura de polarização que nós vivemos nos últimos anos, começaram a entender que é liberdade de expressão dizer, ou no caso até deste cidadão que foi preso, tatuar no próprio corpo coisas que são criminosas. E o Supremo Tribunal Federal já deu um parecer entendendo que liberdade de expressão não contempla a apologia a símbolos associados ao regime nazista. Isso é crime. Isto é...